Você sabe qual o papel da auditoria dentro da instituição de educação? Quais são as suas prerrogativas? Quais os papéis que são desempenhados ao longo do ano, os relatórios, os processos? Para esclarecer essas dúvidas no TV Campus de hoje, o nosso convidado é o professor Ivan Henrique, auditor-chefe da UFSM. Fica por aí porque o TV Campus Entrevista desta segunda-feira está começando. Eu sou o Henrique Santos, estudante de jornalismo, e hoje na técnica nos acompanha o colega Pablo Juan. Nossa pauta do programa de hoje, a auditoria da UFSM. Professor Ivan Henrique, bem-vindo ao TV Campus Entrevista e muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre esse setor. Obrigado, Henrique. Primeiro, agradecer essa oportunidade de os órgãos de controle vir expressar um pouco tanto a comunidade acadêmica como a própria comunidade em geral que vai ter acesso a esse vídeo. É importante ele saber esses órgãos de controle interno, o seu trabalho independente de cada um, cada função que cada um representa e quais as atribuições de cada um dentro da universidade. Então, meu muito obrigado. É um prazer estar aqui representando também toda a equipe da auditoria interna da universidade. Professor, semana passada nós estivamos falando sobre a ouvidoria da UFSM, desmistificando mitos, falando sobre as suas ações, as suas prerrogativas. Já começo lhe perguntando nesse sentido. Qual o papel da auditoria da UFSM? Sim, é bem importante frisar isso. A auditoria interna é uma atividade objetiva, independente, que procura o quê? Através da avaliação e consultoria, agregar valor aos processos da organização. Através disso utiliza o quê? É uma metodologia, uma sistemática, uma metodologia. Hoje nós trabalhamos com a auditoria baseada em risco. Então, o que a gente procura? Melhorar os sistemas de governança, gestão de risco, controles internos, integridade da instituição. Ou seja, verificando o que a universidade está fazendo, de acordo com a legislação, se ela tem realmente controles eficientes para minimizar os riscos. Todo o processo que se tem em uma organização, e a organização universitária são centenas, até milhares de processos que tem dentro da universidade. Então, dentro disso aí, a gente vai avaliar os controles internos, se eles estão adequados. Até para dar segurança para o gestor, isso que é muito importante. E até para a comunidade saber que a universidade toda tem vários controles. Sejam eles internos, que é a auditoria, e sejam eles externos, que é o TCU e a CGU. Então, assim, a gente procura também, até é importante se ficar frisado, que nós somos constantemente acompanhados, seja por o trabalho que a auditoria nosso exerce, seja pelo Tribunal de Contas da União, seja pela Controladoria Geral da União. Aliás, a própria auditoria interna, ela está vinculada ao Sistema Federal de Controle Interno. Então, nós estamos diretamente ligados à CGU. A gente sempre diz que nós estamos aqui uma parte auxiliando também a CGU no trabalho deles. Então, nós nos reportamos sempre à Controladoria Geral da União e ao TCU. Então, todos os dias, a gente tem sistemas integrados hoje fornecidos tanto pelo TCU como a própria CGU, onde são feitas nossas auditorias realizadas. Então, basicamente é isso. Ou seja, melhorar os controles internos, o gerenciamento de risco da instituição para que a gente possa... A gente sempre diz que o risco é iminente, ele pode acontecer em qualquer momento, em um determinado processo. Mas o que o gestor está fazendo naquele processo, aplicando naquelas técnicas, controles internos para que minimize? Você vai ter o risco residual, sempre ocorre, mas pode minimizar tentando evitar que se esse risco aconteça, que traga o mínimo de consequências para a instituição. E para minimizar esses riscos, quais são as ações que vocês realizam? Controle de alguma coisa, de algum setor, do desenvolvimento, do gestor? Quais são as atividades que vocês realizam para estar controlando, estar no controle dessas situações? Bom, vamos lá, Nick. Vamos, então, por partes. Vamos citar... As pessoas pretendem entender como é que funciona toda a auditoria. A auditoria foi criada em 2011, na universidade, por legislação e exigências da legislação. Hoje, o auditor-chefe, ele é indicado pelo conselho universitário, é indicado, passa pela votação do conselho universitário. Existe uma portaria de 2017 que rege os requisitos para essa função. Então, antes de ser enviado ao conselho para aprovação do conselho, tem que ter esses requisitos. A unidade de auditoria interna é o único órgão independente. Nós não somos vinculados à reitoria, até pelo processo nós e permitir a total independência dos nossos trabalhos. Essa autonomia. Essa autonomia. Tanto que, por legislação, por nosso regimento e por a própria legislação federal, da CGU, nós somos impedidos de desempenhar qualquer outra atividade. Então, por exemplo, eu não posso participar de comissão nem até das aulas sou afastado, porque isso é segregação de funções. Então, nomeado, vai para a CGU, a avaliação do auditor-chefe. Eu assumi em 2018. Esse cargo tem um período de três anos renováveis por mais três. É o limite de seis anos até para evitar problemas para a instituição e que seja sempre uma troca e renovação da oxigenação da própria auditoria. E até para manter a sua independência também. Aí, aprovado pela CGU, vem a nomeação por portaria do presidente da República e a gente começa a trabalhar. Então, eu comecei em 2018. A nossa equipe é formada por hoje cinco auditores. Cinco, a equipe de cinco desses aí. Quatro são concursados como auditores e uma administradora. Também pode todos, nível E, tendo os pré-requisitos, pode exercer a função de auditor dentro da universidade. Temos uma vaga que agora a gente está esperando o resultado do concurso. Tem mais uma vaga. Então, hoje nós iniciamos, quando eu entrei na auditoria, nós tínhamos três auditores. E hoje a equipe, nós estamos com meia dúzia. A gestão, isso é importante frisar, o interesse também da gestão é fortalecer a auditoria. Quando você começou, tinham quantos? Tinham três. E hoje tem? Meia dúzia. Uma vaga, mas tomo com cinco, mas uma vaga. Então, é importante frisar também que a gestão entendendo a importância da auditoria. Por quê? Porque para nós permitir, auxiliar, eles a dar própria segurança para o gestor naqueles atos que ele está fazendo, naqueles processos que está desempenhando. Então, partindo disso, como nós fizemos o nosso trabalho? As pessoas não dizem assim, eu vou lá no processo, o NIC é o chefe, eu vou lá no processo, vou auditar. Não. Nós temos um, todo um trabalho que é chamado Plano Anual de Auditoria, Auditoria Interna, PAINT. Todos esses documentos estão na nossa página da Aldin, chamada Aldin até, para que todos conheçam. Auditoria Interna, nosso nome reduzido, Aldin. Então, esse trabalho é desenvolvido pelo Auditor-Chefe, elaborar o plano juntamente com a sua equipe. Ele é baseado em risco, é uma metodologia baseada em risco, a gente envia um questionário para os gestores, eles vão responder baseado na metodologia COSO, e depois vem para a auditoria que a gente vai avaliar de acordo com uma escala, quais os setores que hoje, na visão deles, têm risco, e na nossa visão também. Feito isso, nós avaliamos os processos, aqueles setores que tem mais, que apresentaram na escala mais elevada de risco, nós vamos verificar quais os processos, de acordo com a cadeia de valor envolvidos, e de acordo com isso a gente conversa com a gestora, o último passo é uma entrevista com o gestor para definir qual o processo que será auditado em conjunto com o gestor. Isso que é importante, que a gente trabalha, tem essa troca de informações. Partindo disso, com base nas horas, homens de trabalho no ano, a gente vai montar o plano de auditoria, que não é só auditoria, nós também temos o monitoramento das recomendações, tudo. Posto isso, elaborado o plano da auditoria, ele vai para a CGU? Então, a CGU que aprova, ela que aprova ou não. Felizmente, todos os que a gente tem enviado vêm sempre de primeira mão, já aprovado pela própria Controladoria Geral da União. Feito isso, o ano seguinte a gente começa a desenvolver, nós temos até outubro desse ano para desenvolver o PAINT, eu já estou começando a elaborar ele para o ano que vem. Então, como é que processas? Geralmente, eu converso com a equipe, as afinidades que cada um tem nos processos que serão avaliados. Então, qual é afinidade? Porque eu tenho mais afinidade com esse trabalho, então, deixo a critério de cada um da equipe a escolher o trabalho que será. Faço, isso tudo é lançado num sistema chamado E-Audi da CGU, que é um sistema que tem, que a gente, via web, que a gente trabalha dentro dele. Ali está todas as auditorias nossas, todos os nossos trabalhos e eu, como chefe e supervisor, acompanho também esse trabalho. Feito isso, eu nomeio, faço a nomeação, ele entra, lá já está, ele vai logar no sistema e começar o seu trabalho. Tem várias etapas. Então, a auditoria é feita assim, eu vou chegar lá num determinado setor e vou perguntar e vou fazer, não, tem todo um trabalho. Então, ele começa fazendo o seu planejamento, então, ele vai fazer toda a análise do trabalho que ele vai fazer, vai se inteirar da legislação toda, porque a gente vai ver se todo o processo tem uma legislação vigente que acompanha aquele processo. Então, quais os controles que estão ali para que aquele processo ocorra da melhor forma e o mínimo de risco possível. Feito isso, ele começa a trabalhar, vai montar a sua matriz de planejamento, matriz de risco com base em questionários e avaliação e controle interno que são enviados aos gestores. Ele vai montando o seu trabalho, tudo sendo acompanhado por mim, vai passando por etapas e eu vou. Todo ele tem um processo de etapas que vão sendo vencidas, certo? Nós sempre fizemos uma reunião preliminar com a unidade auditada, isso é importante, até para deixar mais seguro, porque a gente tinha uma coisa assim, quando eu entrei, a gente via que tinha muito receio da auditoria, tinha medo da auditoria. E eu comecei a mudar isso com a equipe, trabalhar esse sentido de que a auditoria não é nenhum órgão corregedor, como você vai ver, nós somos um órgão que eu digo sempre assim, nós estamos ali para, com o olhar externo e alertar os gestores sobre algum risco sobre aquele processo para melhorar os seus controles internos, para dar segurança para eles. E isso foi importante, a própria gestão, a reitoria e tal entendendo isso. Então, hoje a gente tem muita clareza no que a gente coloca para eles e a gente vê que a resposta está sendo interessante deles, porque hoje muitos pró-reitores, pô professor, que bacana, quanto com auditoria, às vezes nós temos também um trabalho de consultoria, muitas vezes o gestor me liga, professor, dá para vir aqui, eu quero conversar, ver se eu vou fazer isso corretamente, se está de ok, dentro do meu, se eu posso, então é bacana esse trabalho e a gente começou a mudar essa mentalidade da comunidade. Então, aí posteriormente, o que ele faz? Depois de ele coletar todo o material, analisar tudo, ele vai começar, ele elabora também as questões de auditoria que ele vai responder dentro do seu trabalho e aí começa a montar o seu relatório preliminar. Como eu disse, primeiro tem uma reunião para dizer para o gestor o que nós vamos fazer, para ele ficar até mais tranquilo e tal. Processo bem transparente. Bem transparente, por exemplo, amanhã, amanhã nós temos uma reunião com a Prograde, o que a gente vai levar para ele? Vai começar o trabalho de, já estamos trabalhando, agora é a fase que a gente vai levar para eles o que nós vamos fazer, a gente já começa a coletar, que é sobre a emissão de diplomas da universidade. Então, a gente vai ver como é que os controles internos estão, como é que é feito esse sistema, como é que é avaliado, entendeu? Então, é um processo que a Prograde faz, então a gente vai avaliar esse processo de emissão dos diplomas. Ele faz o relatório preliminar, a gente convoca a unidade auditada com os seus membros lá e tal, da equipe, para nós apresentarmos o relatório preliminar, onde a gente vai tirar todas as dúvidas, a gente encontrou isso, que esse relatório ele gera o que? Recomendações, isso que é o importante. Então, recomendações para melhorar determinados processos, determinar controles internos que ele tem, certo? Então, posto isso, é o momento que a gente chama de busca de soluções conjuntas. A própria CGU faz isso, porque nós também somos auditados pela CGU, depois a gente fala sobre isso. Bom, feito isso, o gestor tem condições de ter um prazo para ele responder se ele, aquelas recomendações que originaram daquele trabalho de auditoria. Então, ele vai dizer, olha, aqui nós já fizemos isso e tal, o auditor, juntamente comigo, vai definir, não, essa recomendação nós vamos manter e eles vão ter que implementar num prazo. Eles têm um prazo para implementar. Sim, a gente faz e às vezes prorroga, porque às vezes aquele prazo não é o suficiente, ele vai justificar. Então, feito isso, elaborado após as considerações do gestor, nós emitimos o relatório final, é enviado, é colocado no sistema, enviado para a unidade auditada, é lançado, todas as recomendações originadas daquilo são lançadas nos sistemas e começam a ser monitoradas. Esse é o monitoramento. Feito isso, a gente vai acompanhando, geralmente a gente está na primeira das seis meses para ele implementar aquela recomendação. Às vezes, muitas vezes, olha, não teve condições e tal, aconteceu isso, justifica, a gente dá mais um prazo até que seja implementada essa recomendação. Implementada a recomendação, ela gera um benefício de auditoria, que a gente chama benefício financeiro ou não financeiro. Financeiro, quando a gente recupera dinheiro, alguma coisa, que o caso aqui na universidade não houve casos específicos, desse aí, mas o benefício, o não financeiro é aquele que não gera recurso, mas ele melhora o processo interno, entendeu? Então, gera benefícios para a auditoria. Aí, encerrada, o monitoramento. A CGU também faz a mesma coisa, ela vem aqui, faz as auditorias no mesmo plano que eles têm de auditoria, fazem também, eles também têm um plano, tanto é que o nosso plano é enviado para eles, para quê? Para não sobrepor trabalhos. Então, se eles olharem que nós já estamos realizando um trabalho nessa área, eles não vão escutar. São ajudados pela CGU também, né? Também, também sim, a universidade toda é auditada pela CGU sim, e o TCU também, em seguida, tem recomendações. Todas essas, mesmo todo o trabalho, eles também têm um plano de auditoria. E aí, eu faço, a auditoria, eu faço lá como chefe, faço a interlocução entre os órgãos de controle externo que são a CGU e o TCU. Então, eu acompanho, eu vejo as recomendações, eu passo a unidade auditada que precisa também a recomendação da CGU, e eu vou enviando as respostas que eles dão para a CGU. Então, é um processo que acontece junto ao gestor, realmente, próximo ao gestor, ele acompanha todo o processo. Todo o processo é acompanhado pelo gestor, todo o processo ele é acompanhado e a gente, inclusive, auxilia muitas vezes, ele solicita nosso apoio para determinado, olha, eu vou implementar isso aqui, e a gente, quando eles vão responder para a CGU, muitas vezes, e a gente sempre analisa a resposta para ver se está de acordo, a gente auxilia também o gestor nisso. E a importância também, professor, de mudar essa visão, como você mesmo dizia, dos gestores de terem certo receio da auditoria, de mostrar que na realidade é um processo que está ali para somar. Para somar, para agregar valor, como a gente sempre diz. Antes você tinha uma visão policialesca, a gente sempre diz, da auditoria. Não, não. Agora, muito embora algum trabalho possa gerar um processo administrativo, sim, já aconteceu. Acontece de gerar processos administrativos, aí quem vai fazer esse trabalho? A corregidoria, porque os relatórios são enviados ao reitor, que é o presidente do conselho universitário, e ele analisa a parte jurídica, se uma recomendação daquelas, há necessidade ou não de abertura, não é nós que vamos dizer. Entendeu? Então, de acordo com a recomendação que nós detectamos alguma coisa, muitas vezes também utilizo até os processos administrativos, já ocorreu, de utilizarem os nossos relatórios para embasar aqueles processos administrativos também. E o que leva a gerar um processo administrativo? Alguma falha de controle interno em que o gestor lá tem, notou-se que aquela falha do gestor na aplicação daquela legislação de um controle interno gerou um prejuízo, seja financeiro ou não, à instituição, à imagem da instituição. E essas consultorias que vocês prestam à unidade auditada, vocês fazem constantemente ou é realmente só quando o gestor pede? Geralmente, eu tenho o costume que o auditor-chefe não pode ficar só sentado lá na cadeira, ele tem que visitar a universidade, ele tem que conhecer a universidade. Isso é muito importante, até porque eu, antes de descer, participei de, desde que entrei na universidade, eu sempre estive envolvido, tanto na parte acadêmica como administrativa, trabalhei na corrigidoria em processo administrativo, fui membro do CEP, membro do Conselho de Curadores, fui chefe de departamento, então a gente começa a conhecer a universidade. Então, facilita muito. Então, eu sempre digo que o próprio auditor, quando pega, ele tem que se inteirar daquele setor onde ele vai auditar. Isso é muito importante para o auditor e para que faça um bom trabalho. E até ter esse olhar de fora, né? É, eu sempre digo que esse olhar de fora é muito importante, porque às vezes o gestor está acomodado, não está vendo um risco eminente que está acontecendo, tem uma legislação que diz que tem que fazer isso e às vezes ali está alguma falha, alguma falha no controle interno e a gente, eu sempre digo, nosso olhar externo. E eles, olha, inclusive a gente tem o programa de gestão e melhoria da qualidade que a gente implementou na auditoria e lá o final de cada auditoria é enviado ao gestor auditado para que ele responda, né? E a resposta tem sido muito, vocês podem acessar a página, nós temos um processo interativo ali que você pode ver todas, recomenda, todos os nossos relatórios têm transparência, estão todos publicados, respeitados devido à Lei Geral de Proteção de Dados, estão todos eles publicados na nossa página. Bom, outra coisa, também, no ano seguinte, a posterior aplicação daquele PAINT, realizado, aquele PAINT, aquele plano de auditoria, eu tenho que prestar contas para a CGU, que é o RAINT, Relatório de Atividades da Auditoria Interna. Então, todos os anos, também, até 31 de março, eu tenho que enviar o relatório de tudo o que nós fizemos e o que foi, o que ocorreu, por que não conseguiu terminar um trabalho, um determinado trabalho. Graças a Deus, semestre, o ano passado, terminamos todos os trabalhos que estavam previstos. É que acontece, né, Niki, muitas vezes, às vezes, são trabalhos extra para a INTE que não estavam previstos e a gente precisa resolver, e tal, é chamado para a própria gestão, alguma coisa, precisa fazer algum trabalho específico em uma determinada área. Esse relatório é enviado para a CGU também, ele é avaliado e vem também com a avaliação da CGU, se está ok, ou não. Todos os anos, graças a Deus, o plano de auditoria e o RAINT tem sido aprovado. Também, a gente tem que fazer o parecer de prestação de contas também, que é emitido, que isso é o auditor-chefe que faz, o parecer de prestação de contas e das contas da universidade também, que a gente analisa, tanto que a gente, todos os anos, tem um trabalho de análise das demonstrações contábeis realizadas pela auditoria, emite um parecer que vai embasar também esse parecer de prestação de contas. Então, feito esse processo de auditoria junto às unidades, os gestores têm, junto com a própria auditoria, esse prazo para estabelecer critérios ou até mesmo traçar formas e estratégias para se adequar à legislação, por exemplo? É, perfeito, a recomendação ela indica um controle interno que deve ser para melhorar, algum controle interno enviado ao gestor, ele tem um prazo sim, e se ele não conseguir naquele prazo ele vai justificar e vai pedir um prazo maior, muitas vezes, como eu disse, é o trabalho de consultoria informal, mas a gente vai lá às vezes ajudar, às vezes a gente está lá, está atrasado, vamos ver o que está acontecendo com o gestor, já aconteceu, é bacana isso, porque a gente vai lá conversar, aí a gente vê que aquele controle interno já é o suficiente, e às vezes ele não conseguiu nos explicar como é que era, e aí a gente vê que aquele controle interno, não, isso aí está legal, manda para, envia, coloca no sistema que nós vamos dar por encerrado essa recomendação. Isso é algo, professor, que vocês percebem que foi mudando com o tempo essa procura por consultorias ou como é que era? Sempre foi assim? Não, isso mudou, mudou, hoje até no próprio sistema tu tem, se tu prever para o ano seguinte, pode prever consultorias, né? Eu acho que esse é sentido também seguro, os deveres, que a auditoria também, e até o pessoal às vezes diz assim, professor, mas tem que começar a registrar isso aí, né? Porque essas visitas, essas consultorias quase que informais, porque a gente às vezes tem consultorias que a gente coloca no papel, mas muitas informais, que na conversa com ele a gente dá orientações, lembrando que a auditoria não é um órgão de gestão, nós podemos indicar o melhor caminho, mas a decisão final é do gestor, então ele que vai decidir se implementa aquilo, nós mostramos, tem que fazer isso, ou isso, ou isso, esse é o caminho. A palavra final é do gestor, é do gestor, ele que define, é isso aí. Vocês estão ali para apresentar caminhos, possíveis caminhos, olha, segue por aqui, para melhorar os controles internos, e quantos, por exemplo, processos, não só de consultorias, mas de até auditorias, ao longo desses tempos em que você está à frente da auditoria, vocês já fizeram assim por cima? Geralmente, é uma média de 6, 7 trabalhos anuais, de acordo com a força de trabalho, com a necessidade, então, que vai se apresentando. É a força de trabalho também, quando eu faço toda aquela avaliação que eu disse, baseada em risco para montar o PAINT do ano seguinte, eu tenho que ver a minha força de trabalho, entendeu? Se há condição, não há condições de auditar toda a universidade, até pela equipe que a gente tem, e até porque, às vezes, o governo, depende do governo de liberar a vaga para fazer concurso também, não é só a gestão. Então, basicamente, é isso. É certo. Mais alguma consideração, professor, que queira fazer sobre o trabalho do auditor? É, eu só frisar também que a gente tem também esse trabalho que vem, que nós somos também auditados pelos órgãos externos. Por exemplo, licitações. Às vezes, a gente vê algumas coisas, sai alguma coisinha no jornal, a gente vê as pessoas de maldade, que não têm conhecimento. Todas as licitações da Universidade passam por uma IA da CGU. Todas as manhãs, a primeira coisa, eu abro já o sistema, começo a trabalhar, já tem informações de alguma... E lá vem um alerta. Vem um alerta se há necessidade de se rever qual é o problema, eu vou ver qual é o problema que é, e informa os gestores. Olha, essa licitação dificilmente ocorre, nossos processos são muito transparentes, muito bem feitos, mas quando ocorre, vem um alerta, às vezes um alerta que a IA até próprio... Ela trabalha com palavras-chave, às vezes ela dá... E a gente justifica para a CGU e tranquilo. Entendeu? Mas ela tem um sistema Alice, que a gente chama de aviso de licitação, então é acompanhado diariamente. O próprio TCU nos acompanha diariamente, então eu que reporto faço essa interlocução. Então é importante saber, eu quero deixar bem claro que a universidade, ela tem todo um sistema de controle. Seja hoje, nós estamos ali localizados no mesmo prédio, que é a auditoria, a ouvidoria e a corrigidoria, de forma independente, cada um fazendo a sua função. E que, claro, a gente tem uma equipe, a gente não pode auditar toda a universidade, assim como a corrigidoria tem uma equipe também, às vezes os processos administrativos demoram um pouco mais. Mas que a gente, no caso da auditoria, a gente está à disposição de todos os nossos colegas, de todas as unidades, para que, havendo necessidade, venham conversar com a gente e tal, e a gente está aí para somar, para ajudar. Eu acho que a comunidade já entendeu isso. A própria gestão já tem entendido isso, qual é a nossa função. E a gente vê que eles, pelo feedback deles, que a auditoria realmente, eles têm confiança no trabalho que a gente está fazendo e que a gente vai ajudar eles a dar segurança, pelo menos auxiliar, para melhorar os seus controles internos, o seu gerenciamento de risco, para minimizar. E que até o gestor possa, estou trabalhando, eu recebi aqui a auditoria, eles fizeram trabalho, eu fico mais tranquilo, e vai dormir mais sossegado. Também tenho visitado as unidades, também os centros de ensino, também fiz visitas nas reuniões deles, também levando essa questão de auditoria. E sempre falando, o gestor, quando assume uma função de chefia, de gestor, procure se inteirar. o que é a governança, gestão de risco e controle? Eu acho que, para assumir um cargo de gestão, ele tem que ter um entendimento disso. E isso foi instituído em 2016, em 2017 foi efetivado, a obrigatoriedade das unidades federais de aplicar os princípios de governança, gestão de risco e controle. E isso está sendo cobrado, está sendo avaliado pelo próprio TCU e pela CGU. Então, eu fico assim, procurem cursos, a própria CGU oferece cursos gratuitos, a própria TCU oferece. Procure, quando for assumir, o gestor for assumir um determinado setor, procure se terá quais as suas funções, quais são as legislações aplicadas ao meu setor. O que eu preciso saber? Os controles que estão ali são eficientes para minimizar o risco. Havendo dúvidas, alguma coisa, solicite auxílio da auditoria que nós estamos prontos para ajudar. Então, trabalhar com esses conceitos de governança, gestão de risco e controles. Perfeito. Professor Ivan, muito obrigado por falar com a gente aqui sobre o processo da auditoria, até explicar o que vocês fazem, quais não são as suas prerrogativas, esclarecer para a comunidade interna e externa. Valeu. Eu que agradeço, fico muito feliz por essa oportunidade, eu acho que era importante a comunidade acadêmica saber, e a própria comunidade externa, ter essa visão do que é o papel da auditoria dentro da universidade, e que a universidade não funciona sozinha, que ela tem um controle, sim, propriamente interno externo. Então, muito grato, eu fico muito feliz e agradeço essa oportunidade em nome de toda a auditoria interna da universidade. É isso. Muito obrigado a você também que está sempre nos acompanhando aqui no TV Campus Entrevista, mais uma segunda-feira, mais um bate-papo para você com pesquisadores, professores, entidades da nossa universidade, órgãos, setores, para esclarecer para você o que fazem, o que não fazem, e deixar você a par de tudo o que acontece na nossa universidade. Lembrando que toda segunda-feira tem novos episódios do TV Campus Entrevista no nosso canal do YouTube ou também no canal 15 da NET de Santa Maria. Se preferir, pode ouvir também o seu tocador de áudio preferido ou também acompanhar na programação das rádios, a gente também está por lá. Te espero na próxima segunda-feira, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Fica com a gente! Fica com a gente! A CIDADE NO BRASIL